Declaro aberta a 24ª reunião extraordinária da Comissão de Serviço e de Infraestrutura da primeira sessão legislativa ordinária da atual legislatura. Antes de iniciarmos nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e a aprovação da ata da reunião anterior. As senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovada. Aprovada, senhor presidente. Aprovada. É comunicado. Tudo bem, senador Elio? A Frente Parlamentar de Logística de Transporte e Armagenagem, presidida pelo senador Hélio Fagundes, realiza hoje seu primeiro workshop, intitulado Cabotagem em Traves e Soluções. O evento ocorrerá no auditório Antônio Carlos Magalhães, auditório do Interlege, localizado no anexo E do Senado Federal. Foram convidados a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, o ministro dos Transportes, Antônio Carlos Rodrigues, o ministro da Secretaria de Portos da Presidência da República, Edinho Araújo, o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes, Aquaviários, Antac, Mário Povia, Povia, e o diretor-presidente da Empresa de Planejamento e Logística, Josias Sampaio. Quero, em nome do senador Hélio Fagundes, se é que ele me permite, convidar a todos, em especial, às senhoras e os senhores senadores que participam dessa comissão, para que possam estar presentes a esse evento logo após o termo da nossa reunião, o que significa que ela hoje não vai durar muito. Senhor presidente, eu quero, inclusive, aproveitar para agradecer a vossa excelência, como presidente, de ter aquecido a nossa sugestão para que a comissão, tão logo termine aqui a pauta, possa estar presente conosco lá nesse workshop, dado a importância que representa, principalmente, a questão da cabotagem. E essa é uma iniciativa da Frenlog, e que estamos lá, inclusive, lançando também o programa da Frenlog para esse ano. E gostaria de pedir aqui a todos os parlamentares, os companheiros nossos senadores, para nos prestigiarem lá, como foi falado pelo presidente, já está chegando, já está vindo o ministro dos Transportes, a ministra da Agricultura, esses todos convidados. Então, gostaria muito de poder contar com a presença e o apoio de todos vocês lá nesse workshop. Aqui, para todos, é só atravessar a rua. Já estamos ali no auditório do Interleds. E eu já vou me dirigindo para lá, senhor presidente, para poder recebê-los e receber a todos que lá estiverem. Muito obrigado. É, eu considero um evento também da comissão, senhor presidente, me permite, porque o tema está vinculado aos trabalhos da nossa comissão. Então, não tenhamos dúvidas. Se nós não prestigiarmos um seminário como esse, estamos negando até os fundamentos dessa comissão. E, sem dúvida nenhuma, a presença de Vossa Excelência é a mais importante lá. Não, a mais importante é a sua. A modéstia lhe impede de dizer, não é, senador Hélio? A modéstia lhe impede de dizer que a presença mais importante é a sua. Documentos exibidos. A presidência comunica o exibimento de quatro ofícios da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, que informa a ocorrência nos aeroportos de Rondonópolis e Uberlândia. Foram constatadas não conformidades em ambos os aeroportos capazes de comprometer a aviação civil nos respectivos estados. O documento encontra-se à disposição. comunica o recebimento de nota informativa da consultoria legislativa produzida a partir de demanda formulada pela Comissão em razão do recebimento do aviso nº 412 do Tribunal de Contas da União. O aviso trata de acompanhamento realizado ao longo de 2014 no DENIT com o objetivo de avaliar a situação do Programa Nacional de Pesagem Veicular. Os documentos contam-se à disposição dos senhores e senhores senadores. comunica também o recebimento do aviso nº 563 do Tribunal de Contas da União, que trata de auditoria realizada nas obras da implantação da Central de Geração Eólica Casa Nova da Companhia de Hidroelétrica do São Francisco, no Estado da Bahia. O aviso será encaminhado à consultoria legislativa para análise. Comunico o recebimento de nota informativa da consultoria legislativa, que trata sobre auditoria contendo relatório sistêmico de fiscalização de infraestrutura de energia elétrica, elaborado com o objetivo de fornecer ao Tribunal de Contas da União, ao Congresso Nacional e à sociedade um retrato do setor elétrico brasileiro, abordando potenciais deficiências, riscos e oportunidades. Documentos e encontros à disposição de V. Exª. Comunico o recebimento da nota da consultoria legislativa sobre o aviso nº 288 do TCU, que trata de auditoria operacional sobre o tema segurança energética, que vem sendo monitorado desde 2008 pelo Tribunal de Contas, com vista a avaliar a garantia do avastecimento do mercado nacional com segurança, eficiência e sustentabilidade. Os documentos estão à disposição. Bem, vamos dar início à pauta. Item 1 da pauta não terminativa, projeto de lei do Senado nº 56 de 2012. Institui normas relacionadas à responsabilização na contratação de obras públicas e das outras providências. A autoria é do senador Pedro Taques, a relatoria é do senador Paulo Bauer e V. Exª. tem a palavra, senador Paulo Bauer. Sr. Presidente, Srs. Senadores, bom dia a todos. O parecer que apresento a consideração de V. Exª é o seguinte. Relatório. Encontra-se para análise desta Comissão de Serviços de Infraestrutura, o projeto de lei do Senado nº 56 de 2012, de autoria do senador Pedro Taques, que objetiva instituir normas relacionadas à responsabilização da contratação de obras públicas, além de dar outras providências. O conteúdo da proposição foi minuciosamente pormenorizado no relatório do parecer da Comissão de Assuntos Econômicos. Em razão da percuciente e cuidadosa descrição promovida pelo ilustre senador Aluísio Nunes Ferreira, optamos por reproduzir aqui o seu relato dos artigos do PLS. A proposição é composta por 35 artigos. Os dois primeiros definem a abrangência e a aplicação subsidiária dos princípios da Lei nº 8.666, de 1993, e dos dispositivos das leis de diretrizes orçamentárias dos entes federados. O parágrafo único do artigo segundo estabelece que a lei que resultar da aprovação do projeto aplicar-se-á à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inclusive às autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. O artigo terceiro apresenta as definições de sobrepreço, superfaturamento e jogo de planilha para os fins da lei. As regras atinentes à execução dos contratos estão dispostas entre os artigos quarto e vinte e dois, representando a maior parte da proposição. Os artigos quinto, sexto e sétimo tratam, respectivamente, dos regimes de execução contratual de empreiteiras por preço global, empreitadas por preço unitário e empreitada integral, redefinindo-as. O artigo oitavo cria responsabilização objetiva do contratado pela solidez e segurança de uma obra, já que responderá perante a administração e terceiros, independentemente de dolo ou culpa. O artigo nono é expresso quanto à responsabilização objetiva da construtora contratada nos contratos administrativos de execução de obras públicas, resguardando-lhe a possibilidade de ação de regresso contra terceiros, que poderão ser projetistas e consultores, pessoas físicas ou jurídicas, responsáveis pela elaboração de plantas, especificações e outras peças técnicas. O parágrafo quarto do artigo determina que estes respondem pelos danos causados por falhas de projeto, orçamento ou qualquer parecer de sua autoria, diferentes de sua culpa ou dolo. Por força das disposições explanadas no parágrafo anterior, a contratada fica obrigada a promover, às suas expensas, a revisão dos projetos licitados, sob pena de responder solidariamente pelos danos advindos de falhas imputadas aos projetistas. O comando do inciso segundo do parágrafo único do artigo quinto está diretamente relacionado a essa obrigação. Por ele, deverá constar do edital e do contrato cláusula expressa de concordância do contratado com a adequação do projeto básico, sendo expressamente vedados quaisquer acréscimos no valor contratual, sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto. É inaplicável a responsabilidade objetiva por eventual inadequação de projetos desenvolvidos de forma tecnicamente correta à necessidade do contratante. Não está afastada a responsabilidade solidária dos agentes públicos responsáveis pelo recebimento dos projetos respectivos e pelos vícios e defeitos que, no exercício regular de suas atribuições legais e contratuais, poderiam ter evitado. O parágrafo quinto do artigo nono determina a administração que exija a apresentação de anotações de responsabilidade técnica, ART, dos profissionais responsáveis por projetos, orçamentos, pareceres, execução, fiscalização e supervisão de obras e serviços de engenharia na forma da legislação pertinente. Esta exigência é um requisito imprescindível de qualificação técnica. O prazo máximo para o contratante aplicar as multas contratuais cabíveis e executar as garantias prestadas pelo contratado está sendo definido em dois anos da data da rescisão do contrato. Artigo 11. A aceitação de garantias irregulares ou inadequadas à respectiva finalidade prevista em edital é equiparada, para efeitos de responsabilidade de administração e seus agentes, ao recebimento de bens ou serviços em desacordo com os termos da legislação, do edital e do contrato respectivo. Parágrafo 3º do artigo 11. O artigo 12 define que os critérios de medição dos serviços das obras públicas deverão ser estabelecidos de forma clara e objetiva no edital de licitação e no contrato dele decorrente, vinculando as partes contratantes à sua estrita observância. Os seus parágrafos pormenorizam detalhes relativos a isso. O artigo 13º estatue normas e procedimentos aplicáveis ao recebimento definitivo da obra ou serviço de engenharia. Por meio do artigo 14º exige-se o registro em nota técnica fundamentada que será submetido à aprovação do setor técnico competente pela aprovação dos projetos, para que projetos básico e ou executivo sejam alterados, especialmente em relação aos quantitativos de itens, exigências técnicas e alteração qualitativa. A revisão de projeto básico ou a elaboração de projeto executivo, que transfigurem o objeto originalmente contratado em outro, de natureza e propósito diversos, ou que firam a isonomia entre aqueles que ofereceram proposta da licitação, são definidos como práticas ilegais, que ensejam a anulação do contrato e do procedimento licitatório. Parágrafo único do artigo 14º. O artigo 15º dispõe sobre os prazos de execução dos serviços, o 16º acerca de medidas acautelatórias que poderão ser decretadas, o 17º dos deveres do contratante e o 18º da subcontratação de serviços. Toda subcontratação deverá ser anuída previamente pela Administração. Novidade digna de nota é a vedação a que se exija das licitantes a comprovação de qualidade técnico-profissional ou técnico-operacional, prevista no artigo 30 da Lei de Licitações das Partes do Objeto, no qual seja prática comum no mercado de construção a subcontratação de terceiros. Em contrapartida, somente em condições excepcionais e devidamente fundamentadas no ato autorizador, será admitida a subcontratação de parte técnica e materialmente relevante do objeto, para o qual a Administração tenha exigido das licitantes a comprovação de capacidade técnica, desde que reste comprovado que tal procedimento é indispensável ao atendimento do interesse público. Veda-se também a subcontratação de empresa ou consórcio que tenha participado do mesmo procedimento licitatório que deu origem à contratação ou que tenha participado direta ou indiretamente da elaboração de projeto básico e ou executivo. Do artigo 19 ao 22º, o PLS trata do reajuste dos preços contratados, que só poderão ocorrer a partir da data limite para a apresentação das propostas ou, se estiver definido no edital, da data do orçamento ao qual a proposta da licitante se referir. Os reajustes subsequentes devem observar o prazo de um ano completo a partir do último. Somente poderão ser reajustadas as parcelas que ultrapassem um ano, mas desde que a empresa contratada tenha adimplido com todas as suas obrigações. Os artigos 24 a 27 dispõem sobre as sanções administrativas. O primeiro deles cria uma sanção nova, proibição de prestar serviços à administração pública por até dois anos. O 26º promove alteração no caput do artigo 87 da Lei de Licitações para permitir sancionamento por vícios e defeitos de qualidade de execução ou por falhas de projeto. O artigo 27 do projeto de lei inclui dois parágrafos no artigo 87 do Estatuto das Licitações, com vistas a deixar claro que a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública abrange todas as esferas de governo de todos os entes federados e para estatuir que, ao comprovar a qualificação legal dos licitantes, o órgão promotor da licitação tem a obrigação de verificar a incidência da sanção sobre o licitante. Indiretamente, o dispositivo também cria para a União obrigação de manter cadastro unificado com esta finalidade específica. Entre as disposições finais do PLS, está comando pelo qual passa a ser cláusula obrigatória dos editais e contratos de obras e serviços de engenharia a obrigação do contrato de conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referentes ao objeto contratado, aos servidores dos órgãos e entidades contratantes e dos órgãos de controle interno e externo. O artigo 29 da proposição define que os direitos patrimoniais e autorais de projetos ou serviços técnicos especializados de profissionais autônomos ou de empresas contratados pela administração pública passam a ser prioridade do contratante, sem prejuízo da responsabilidade técnica assumida por seus autores e da preservação de sua identificação como tal, inclusive para fins de acervo técnico. O artigo 30 do projeto pontifica que as autoridades competentes dos órgãos e entidades que contratam obras e serviços de engenharia deverão expedir e manter atualizadas normas internas tratando de licitação, execução, fiscalização, controle e recebimento das obras, definindo alguns dos temas a serem regulados. Pelo artigo 34, os editais de licitação para a realização de obras e serviços de engenharia, bem como todas as peças dos seus respectivos processos administrativos, deverão ser disponibilizados para a consulta pública, em meio eletrônico, preferencialmente no sítio oficial do órgão responsável pela licitação. O período de disponibilidade para a consulta pública deverá ser, no mínimo, de cinco anos após o término de vigência dos contratos celebrados. De acordo com o artigo 35, a vigência da lei terá início com a sua publicação. Não foram apresentadas emendas ao projeto de lei nesta comissão. Em decorrência da aprovação do requerimento nº 825, de 2012, de autoria do senador João Vicente Claudino, depois de apreciado pela CAE, o projeto veio a exame desta comissão, seguindo posteriormente para a deliberação terminativa da Comissão de Constituição Justiça-Cidadania. Antes de aqui chegar, no entanto, por força do requerimento nº 1180, de 2013, do senador Francisco Dornelles, o PLS foi remetido para o exame na Comissão Temporária de Modernização da Lei de Licitações e Contratos. Análise. De acordo com o artigo 104, inciso 1 do Regimento Interno do Senado Federal, compete a esta comissão opinar sobre o mérito do projeto. Os incisos 21 e 27 do artigo 22 da Constituição Federal atribuem à União competência privativa para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º e inciso 3º, também da Carta Política. No geral, a proposição não afronta disposições constitucionais ou regimentais e vem redigida conforme prevê a Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998. Não obstante, alguns ajustes redacionais são necessários conforme salienta o parecer da Comissão de Assuntos Econômicos. Em uníssono com aquela comissão, julgamos que essas pequenas correções podem ser feitas de ofício pela Secretaria-Geral da Mesa. No tocante ao mérito, alinhamos-nos com a análise promovida na CAE e com as sete emendas nela aprovadas, mas julgamos imperioso fazer uma adequação no texto proposto, conforme explicitamos a seguir. O parágrafo 1º do artigo 25, que estende obrigatoriamente a aplicação das penalidades previstas nos incisos 3 e 4 do artigo 87 da Lei de Licitações aos sócios da empresa, claramente promove desconsideração objetiva da personalidade jurídica. O alcance de todo qualquer sócio da empresa, sem que tenha agido com dolo ou culpa, ou sequer tenha poder de gestão na pessoa jurídica, nos parece um excesso. Nesse sentir, propomos emenda para incluir a necessidade da ação dolosa ou culposa do sócio para que a pena também o atinja. Voto. Ante o exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei do Senado nº 56 de 2012, com a seguinte emenda. Desse a seguinte redação ao parágrafo 1º do artigo 25 do projeto de lei do Senado nº 56 de 2012. Artigo 25, parágrafo 1º. As penalidades previstas nos incisos 3 e 4 do artigo 87 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, serão sempre estendidas aos sócios da empresa que tenham agido dolosa ou culposamente. Sr. Presidente, o relatório foi extenso, mas se fazia necessário a sua leitura, dada a importância deste projeto de lei de autoria do ex-senador Pedro Taques, hoje governador do Mato Grosso, e que, por certo, terá muito prazer em aplicar esta lei na sua administração. O senador Pedro Taques passou de estilingue a sem vidraço. É verdade. Mas é importante, Sr. Presidente, Srs. Senadores, destacar que a Lei 8666, que há tanto tempo foi editada, hoje ela é uma camisa de força. Hoje ela traz muitas dificuldades para a gestão pública na sua aplicação. E essa lei, com certeza, vem esclarecer e vem definir muitos pontos que a 8666 não contempla. E, por isso, tive muito prazer em relatar essa matéria, principalmente por ser uma matéria apresentada pelo meu amigo e ilustre senador Pedro Taques, hoje governador. E tenho certeza que todos os membros dessa comissão haverão de aprová-la, porque, pelo texto aqui lido, eu tenho certeza que a lei é uma lei extremamente positiva para o bem da administração pública. Por isso, esse é o relatório, Sr. Presidente. Agradeço ao senador Paulo Bauer o seu relatório favorável à aprovação com uma emenda. Sr. Presidente, por favor. Senador Hélio, com a palavra. Eu gostaria, parabenizo primeiro o senador Paulo Bauer pelo excelente relatório, mas eu gostaria de ter vista nesse processo, nesse projeto. Por favor. Concedo o pedido de vista ao senador Hélio. Faço também pedido de vistas, presidente. Então, será dado vista coletivo. Ok. Vamos proceder a uma inversão aqui da pauta. Se os senhores e senhores senadores permitem. Vamos ao item 4, não terminativo. Projeto de lei do Senado 235, de 2015. Dispõe sobre a isenção do imposto IPI na aquisição de veículos automotores para utilização no transporte autônomo de cargas. A autoria é do senador Álvaro Dias. Em virtude da ausência momentânea do senador Valdir Raup, eu pediria ao senador Valdemir Mocca que assumisse a relatoria e concederia a ele a palavra. Conceda a palavra ao senador Mocca. Relatório do senador Valdir Raup. Venha à Comissão de Serviços de Infraestrutura. O projeto de lei do Senado PLS 235, de 2015, de autoria do senador Álvaro Dias. O PLS tem o propósito de promover isonomia entre caminhoneiros e taxistas, de reduzir o custo de aquisição de caminhões, que, segundo o autor, é um dos principais custos do segmento de transporte de cargas no Brasil. O referido projeto de lei propõe que fique isento do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, até 31 de dezembro de 2020, os veículos de cargas de fabricação nacional, classificados na posição 8704 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, TIP, aprovado pelo Decreto nº 7.660, de 23 de dezembro de 2011, quando adquirido por motoristas profissionais que exerçam comprovadamente em veículo de sua propriedade atividade de transportador na condição de titular com inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários e Cargas, RNTRC, da Agência Nacional de Transportes Terrestres. De acordo com a proposta, o IPI continuará incidindo normalmente sobre qualquer acessório opcionais, que não sejam equipamentos originais do veículo adquirido. Fica assegurado também a manutenção do crédito do IPI relativo às matérias-primas, aos produtos intermediários e ao material de embalagem efetivamente utilizado na industrialização dos produtos referidos no projeto de lei e ao imposto pago no desembaraço aduaneiro referente a veículo para transporte de carga originário e procedente de países integrantes do mercado comum do Sul, Mercosul, saído do estabelecimento importador de pessoa jurídica fabricante de veículos da posição 8704 da TIP, com isenção de que trata o artigo 1 do PLS. A proposição legislativa do ilustre senador Álvaro Dias determina que o benefício da isenção somente será utilizado uma vez, salvo se o veículo houver sido adquirido há mais de cinco anos. O reconhecimento do direito à isenção será feito pela Secretaria da Receita Federal. O PLS estabelece ainda que, em caso de alienação do veículo a pessoas que não satisfaçam as condições e os requisitos estabelecidos antes de decorridos cinco anos da data de sua aquisição, implicará o pagamento pelo alienante do tributo dispensado. Inicialmente, a matéria foi distribuída para apreciação pelas comissões de serviços de estrutura e de assuntos econômicos, cabendo à última a decisão terminativa. Não foram apresentadas emendas à proposição. Na análise, senhor presidente, eu vou abreviar porque ela trata exatamente das condições constitucionais, jurídicas, técnicas, legislativas. Eu vou direto ao voto. Diante do exposto, tendo em vista a ser meritória a proposição, o voto é pela aprovação do projeto de lei do Senado nº 235, de 2015, com a seguinte emenda, que eu acho importante colocar, desse a seguinte redação ao artigo 7º e acrescente-se ao artigo 8º o PLS nº 235, de 2015, nos seguintes termos. Artigo 7º. O Poder Executivo, com vistas ao cumprimento do disposto no inciso 2 do capítulo do artigo 5º e nos artigos 12 e 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, estimará o montante da renúncia física decorrente do disposto nessa lei e o incluirá no demonstrativo a que se refere o parágrafo 6º do artigo 165 da Constituição Federal, que acompanhará o projeto de lei orçamentário, cuja apresentação se der após a publicação dessa lei. Artigo 8º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do exercício subsequente àquele em que for implementado o disposto no artigo 7º e vigorando até 31 de dezembro de 2020. Esse é o relatório do ilustre senador Valdir Raup. Agradeço ao senador Valdemir Moca. Pergunta ao senador Valdir Raup se tem algo a acrescentar ao seu relatório. Só agradecimentos ao senador Moca pelo relatório. Obrigado. Eu tenho uma indagação a fazer ao relator Valdir Raup. Senhor presidente, está previsto o ressarcimento dos recursos para os municípios no caso dessa isenção ser aprovada? Aqui, senador. Eu coloco essa discussão, essa reflexão, porque um dos maiores problemas que nós estamos enfrentando dentro do debate sobre o Pacto Federativo é que a União, ao longo dos últimos dois anos, promoveu uma série de incentivos fiscais com a retirada de IPI e de imposto de renda sobre uma série de produtos. Isso terminou sacrificando os fundos de participação dos municípios e o fundo de participação dos estados. Os municípios estão quebrados, os estados também. E aqui agora vem uma matéria que é interessante, é boa, no sentido de dar um estímulo para os caminhoneiros autônomos no nosso país, mas me parece que ela tem que estar amarrada com uma outra demanda que é colocada. Não se pode criar programas, não se pode fazer benefício com chapéu alheio. A União não pode, nem nós aqui, parlamentares, poderíamos estar criando incentivos fiscais sem, de outro lado, dizer de onde virão os recursos para poder ressarcir a perda dos fundos e participação de estados e municípios. Do IPI e do imposto de renda, aproximadamente 45% desses recursos pertence aos estados e aos municípios brasileiros. Então, eu apenas coloco essa reflexão, eu sou simpático com o espírito do projeto, mas penso que na conjuntura que nós estamos enfrentando é desaconselhável a concessão de novos incentivos sem que haja um ressarcimento para estados e municípios brasileiros. A preocupação do senador Fernando Bezerra é bastante pertinente, mas eu pediria que esses aspectos econômicos fossem discutidos na CAE, esse projeto ainda vai para a CAE, vai ser debatido na CAE, se a gente pudesse debater essa questão econômica, a questão dos municípios na Comissão de Assuntos Econômicos. Tudo bem, eu concordo, mas acho que é preciso que estejamos atentos e alerta, porque já já isso é, lá na CAE vai ser terminativo, não é? Na CAE... Vai a plenário essa matéria? É terminativo na CAE. O universitário está dizendo o quê? Terminativo na CAE. É terminativo? Falou universitário, está falado. Acho que deveria o projeto ser remitido para lá com uma solicitação de reflexão sobre esse tema que nós estamos colocando aqui. Podemos fazer uma ressalva da preocupação dessa comissão. O relator... Excelência, eu queria... Sr. Presidente, como o senador Fernando Bezerra tem assento na CAE, eu gostaria que a minha assessoria e a assessoria do senador Fernando Bezerra pudesse trabalhar para que ele pudesse pegar a relatoria lá na Comissão de Assuntos Econômicos. Acho que isso é perfeitamente possível. Muito bem. Excelência, eu queria cumprimentar aí o senador Moca pelo relatório. Não, mas o senador... Primeiro cumprimento, o senador Valdir Raup. Exato. Nossa altura aqui. E o senador Moca... Desculpe, senador Hélio, mas... Não, eu tenho concordância com a vossa excelência. Merece essa prioridade. Com licença aí, do senador. Com certeza. Eu acho que o senador Raup tem todos os méritos do mundo. É um projeto muito importante. E queria só deixar claro que isso é um grande incentivo aos nossos caminhoneiros desse país. E é importante que siga avante. E quero parabenizar o senador Bezerra também, se ele for o relator lá na CAE. Sem problema. Concedo a palavra ao senador Blário Maggio. Presidente, senhores senadores, quero cumprimentar o senador Moca por ter a palavra. Por ter lido o relatório e o senador Valdir Raup por ter redigido. Mas eu gostaria de pedir desculpas, mas eu quero me manifestar contrário a esse projeto. Eu não gosto, na área da economia, quando nós começamos a ter diferenças com grupos, com categorias, com... Enfim, com pessoas que são tratadas de forma diferente dentro do mesmo mercado. O que acontece no setor de transporte é que, de fato, o caminhoneiro autônomo, ele tem... Vamos chamar assim, o caminhão é a casa dele, é o instrumento de trabalho dele, mas ele participa de um processo disputando com as empresas. E as regras para as empresas hoje já são muito diferentes das regras para os autônomos. Por exemplo, o autônomo pode trabalhar um pouco mais. A transportadora já tem que ter as regras próprias dela ou próprias do sistema do Ministério do Trabalho. Então, essas coisas vão diferenciando cada vez mais. Outro assunto que é muito preocupante na questão do transporte é que as transportadoras, ou os transportadores, ou os embarcadores, vamos chamar melhor assim dizendo, têm preferido ultimamente trabalhar com as transportadoras e não com os autônomos. Porque, quando você embarca um autônomo, a empresa, ela não é responsável pelo recolhimento do INSS. Eu estou falando com o ex-ministro da pasta. Não é responsável. No entanto, se o autônomo não recolher esse imposto, lá na frente, numa fiscalização futura, as empresas são responsáveis pelo recolhimento ou pela devolução desse dinheiro. Então, também as empresas hoje, os embarcadores, preferem trabalhar com empresas, com empresas constituídas ou com cooperativas constituídas, até empresas individuais, mas não com o autônomo, porque você fica sempre pendurado por cinco anos sem saber se a pessoa que ela recolheu o imposto, o INSS do serviço. Bom, eu só estou aqui fazendo um comentário sobre esse assunto, mas eu acho que nós não devemos caminhar por esse caminho, por começar a criar muitos grupos. A gente já vê que a questão dos táxis, mesmo que aqui estão sendo colocados para igualar, nós temos muitos problemas com táxis também. Pessoas que compram carros, ficam dois, três anos, vendem o carro, quer dizer, ficam no limite dessa confusão. Imagino como não será, então, num ambiente de milhares e milhares de negócios, de caminhoneiros que tem aqui no Brasil nesse momento. Então, quero deixar registrado aqui meu posicionamento contrário a esse projeto. Senhor presidente, só um minuto. Valdemir Malca. Eu só quero dizer o seguinte, no caso aqui, no texto, é muito específico. Se alguém comprar um caminhão e fizer a transferência e a pessoa que adquirir não tiver as condições que o projeto específico, ele tem que pagar. O projeto está colocando que ele é um motorista mesmo? O projeto é específico. As condições para que se tenha isenção é que seja o próprio motorista ou dono do caminhão, quer dizer, ele é autônomo. E se ele comprar e um ano, dois anos depois vender para uma pessoa que não detém essas condições, a pessoa que comprar tem que recolher aquilo que foi deduzido ou aniciado. Então, eu só, por uma questão de, vou ter feito o relatório, vai sair em defesa. Senador Malca, uma família aí de caminhoneiros que tem cinco pessoas vai ter cinco caminhões na família. Vai ser, eu entendo como é que é e como é que funcionam essas coisas. Cada um vai ter seu caminhão e aí não vai estar dirigindo. É uma confusão danada isso. Mas, enfim. Bom. Bem, o senador Blário Maggi está contrariando três senadores. O autor, o relator e o relator adjunto. Mas, mesmo assim, permanece com o voto contrário. E com as respaldas. E com as respaldas. São os econômicos. Então, vamos colocar, está encerrada a discussão, portanto, em votação o relatório. As senhoras e senhores senadores que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado com o voto contrário do senador Blário Maggi. A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos para seguimento de sua tramitação. Vamos retirar de pauta o item 3. Submeto aos senhores e senhores senadores. É uma solicitação da relatora, senadora Vanessa Graziottin. Item 2 da pauta, não terminativo. Projeto de lei do Senado que dispõe sobre a concessão de subvenção econômica nas operações de crédito para financiamento da aquisição de equipamento de geração de energia eólica e fotovoltaica de capacidade reduzida. Autoria da senadora Lídice da Mata. O relatório é do senador Elmano Ferre, a quem conceda a palavra. Sr. Presidente, Srs. Senadores, vou diretamente à análise do projeto. Compete à Comissão de Serviços de Infraestrutura, nos termos do artigo 104, item 2, do Regimento Interno do Senado Federal, manifestar-se sobre o mérito da presente propulsão que pretende favorecer a geração de energia eólica e fotovoltaica de capacidade reduzida. O projeto autoriza o Poder Executivo a subsidiar os financiamentos destinados à aquisição de equipamentos de geração de energia eólica e fotovoltaica de capacidade reduzida. A proposta do projeto tem importantes méritos. Como ressalva na justificativa, a crescente e reversível consciência da população mundial acerca de suas responsabilidades na preservação do meio ambiente tem levado vários países a adotarem políticas de incentivo ao uso de fontes alternativas de energia, notadamente na Europa, com destaque para a Alemanha e a Espanha. O resultado é que a energia eólica de grande capacidade de geração já é uma realidade em escala global e tem potencial para reduzir, produzir grandes volumes de energia. A energia solar também tem se mostrado cada vez mais economicamente viável. Até no Brasil, os últimos leilões de energia mostram que a geração eólica de grande capacidade já é mais barata do que todas as fontes fósseis e compete em igualdade de condições com a geração hidroelétrica. Essa não é, contudo, a realidade em relação à fonte solar e à energia eólica de capacidade reduzida. O projeto de lei de Senado, então, procura agir em duas fontes. A primeira iniciativa é a de estimular o financiamento em condições favorecidas de equipamentos de geração de energia eólica e fotovoltaica de capacidade reduzida. O Tesouro Nacional cobrirá a diferença entre a taxa cobrada pelo mercado e a taxa cobrada do investidor final. E essas operações ficam isentas de IOF. A segunda linha de ação consiste em reduzir a zero as alíquotas de IPI e, segundo, incidentes sobre os equipamentos passíveis de subvenção, inclusive suas partes, peças e componentes, quando destinadas à comercialização no mercado interno. Essa política, conhecida de equalização de juros, já é amplamente adotada pelo governo. Exemplo disso é a Lei nº 12.666, de 14 de junho de 2012, que concede esse tipo de benefício às operações de microcrédito produtivo orientado e operações de financiamento para a estocagem de álcool combustível. São também beneficiados determinados produtores rurais e exportadores. Portanto, nada mais natural do que estender esse benefício a um setor que precisa de um apoio inicial para se tornar viável economicamente. O Brasil está atrasado em relação aos demais países nesse equilíbrio e faz todo sentido apoiar uma atividade que traz inegável benefício ambiental. Não obstante os méritos da iniciativa, recomendamos duas pequenas alterações no projeto para afastar o risco de óbvices de natureza constitucional. Tanto o artigo 3º quanto o 7º do PLS dão atribuições à órgão do Poder Executivo a saber, o Ministério da Fazenda e o Banco Central. Tal designação contraria o disposto no artigo 84, item 6, da Constituição Federal, que atribui privativamente ao Presidente da República a competência para dispor sobre organização e funcionamento da Administração Federal. Por essa razão, sugerimos que o artigo 3º faça referência não somente ao Poder Executivo e não ao Ministério da Fazenda. No caso do artigo 7º, sugerimos que a supressão do artigo, como o Banco Central já normalmente acompanha e fiscaliza as operações de crédito em geral, essa supressão em nada comprometerá a eficácia do projeto. No mérito, portanto, julgamos que a propulsão pode constituir valioso suporte ao setor ainda pequeno, mas muito promissor. O voto, em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei do Senado 475, de 2013, com as seguintes emendas. Esse é o voto. Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu queria apenas, sobre a matéria, rememorar quando atuava na Sudene há mais ou menos 30 anos, nós instalávamos no Estado do Piauí as primeiras unidades de observação e demonstração da energia solar em pequenas propriedades rurais no Nordeste, e especificamente no Estado do Piauí. Decorreram mais de 25, 30 anos, e nós ainda não avançamos. Então, eu acho que o mérito desse projeto, quando nós sempre nos voltamos para os grandes projetos de hidrelétricas desse país, nós muitas vezes esquecemos da pequena propriedade, não só do que diz respeito à água, mas, sobretudo, à energia. E, naquela época, nós já sabíamos que era difícil levar linhas de transmissão de energia hidrelétrica para as pequenas propriedades. Aí decorreu o quê? O enxamento das cidades. Quando tínhamos uma preocupação em levar energia para as pequenas famílias, nós, as políticas, eram as grandes barragens. Identicamente ao caso de geração alternativa de energia, que é seige, solar, eólica, e também experimentávamos, na época, biodigestores, coisa que nós vimos na Índia e na China. Então, há uma contradição total quando se volta às vistas para a pequena produção, para a pequena propriedade rural. Daí porque é a responsabilidade nossa, nenhuma política, no projeto dessa natureza, de iniciativa da Elites da Mata, em reparar erros passados e criar estímulos aos pequenos produtores, às pequenas iniciativas de negócio. Portanto, eu recomendaria aos nossos companheiros senadores e senadoras que votassem favoravelmente a essa iniciativa da Elites da Mata. Senhor presidente. Está em discussão com a palavra o senador Hélio. Seguindo a orientação que foi dada na reunião nossa anterior, a importância desse projeto é capital. Parabenizo o senador Elmano, um grande relatório. Parabenizo o senador Wilder, que propôs esse projeto. Não, a senadora Elites da Mata. A senadora Elites da Mata. Mas tem o apoio meu e do senador Wilder também. É importante que a gente reúna aquela comissão proposta aqui, por vossa excelência, na reunião anterior, Walter Pinheiro, a mim, o senador Wilder, mais outros senadores que discutem essa questão das energias solares e fotovoltaicas aqui, que nós ficamos de apresentar uma proposta de junção desses vários projetos que trata do assunto. Por isso, portanto, parabenizando o senador Elmano, reconhecendo o grande relatório, mas a gente pede vista ao projeto para podermos nos ater a todos os projetos da área. Eu faria um apelo ao senador Hélio, porque a decisão não é determinativa, a matéria irá à Comissão de Assuntos Econômicos e a vossa excelência tem razão quando relembra que nós iríamos constituir uma comissão para ir até o ministro de Minas e Energia. mas isso não foi feito até agora. E nós não podemos impedir a tramitação dessa matéria. A vossa excelência sabe que nós temos que dar agilidade nós temos que dar agilidade ao processo legislativo. Mas eu concedo a palavra ao senador Wilder Moraes. Obrigado, presidente. Eu acho que a vossa excelência está correta. Eu acho que os projetos têm que ter velocidade. Eu acho que todos os projetos que venham a essa comissão tentando incentivar novas fontes de energia, fontes renováveis, então o projeto do nosso relator irmão é importante para o setor. Eu acho que a gente tem da velocidade, inclusive, nos outros projetos. E depois que a gente faça essa comissão porque a cada dia que passa nós estamos perdendo tempo e é uma maneira que a gente possa incentivar a vir indústrias para o Brasil que a gente não tem indústria ainda e que possa gerar volume de utilização da energia fotovoltaica e que a gente já tem aqui, inclusive, temos no plenário a empresa francesa que veio conhecer os projetos e a gente tem que dar velocidade porque hoje com os custos, com os impostos que o Brasil tem, nós não vamos conseguir avançar. Só para ter informação, senador Hélio, a França já tem 40% da sua energia já, energia limpa e tem uma previsão para 2050 ter 100%. Então, nós estamos atrasados. Então, é uma oportunidade que é a nossa casa aqui, a Comissão de Infraestrutura, avançar nesse tema tão importante que é a energia fotovoltaica, energia eólica, energia limpa. Então, fica aqui o meu apelo que a gente possa mandar esses projetos para a frente. Excelência, com a palavra o senador Hélio, forçamos... Senador Hélio, a solicitação anterior do senador Petecão, eu peço desculpa à vossa excelência. Com certeza. Depois voltaremos a conceder a palavra à vossa excelência. Presidente, na verdade, é apenas para reforçar, reforçar e parabenizar o senador Helmano, pelo relatório. Ontem, eu participei de uma conversa com um grupo francês, junto com o senador Wilder, e vi da importância que é a energia solar para o nosso país. E aí, eu vou me ater diretamente à minha região, a região amazônica, que hoje, a maioria das usinas são termo. e agora, nessa época, que é a época do verão, dificulta muito o transporte de óleo-díseo, de combustível para atender essas termas. Então, eu penso que a energia solar na região amazônica, ela seria de fundamental importância, até para a preservação do meio ambiente. Então, eu queria parabenizar e também me colocar à disposição. Gostaria muito de participar desse debate, viu, deputado Helio? O senhor que é engenheiro, o senhor que conhece aí da área, eu acho que nós precisamos avançar, mas com uma certa celeridade, que o problema é que aqui se discute um tema, um tema importante e de repente para de falar. Então, nós precisamos procurar o ministro o mais rápido possível, um colega nosso, senador, para que ele possa ter a acessibilidade da importância que é esse projeto para o nosso país. Obrigado, presidente. Conselho, a palavra ao senador Helio. Senhor presidente, é indiscutível como conhecedor da matéria que é fundamental para o nosso país, inclusive para o Nordeste brasileiro, para a nossa costa brasileira, as energias solares, fotovoltaicas e as outras energias alternativas, a eólica também e a de biomassa. Por isso, a gente tem concordância com vossa excelência que quanto mais rápido a gente tramitar essas matérias, melhor para o nosso país, melhor para o nosso mico pequeno empresário e para todo mundo. Eu estive com o grupo coreano esses dias e com outros chineses, agora é o nosso amigo com o grupo francês. Então, no mundo, a energia solar a cada vez avança mais e no Brasil não pode ser diferente. Então, primeiro, voltando a parabenizar o senador Helmano pelo excelente relatório, a matriz energética brasileira precisa avançar hoje, que é traço na questão solar. Eu, atendendo o apelo de vossa excelência, retiro o pedido de vista, porque eu sou favorável ao projeto, e no sentido da gente agilizar o expediente, a gente tenta juntar todos lá na CAI, eu acho que ele vai para a CAI agora, não é isso? Vai para a CAI. Pois é. E tentar fazer um relatório mais sucinto que envolva toda essa área, porque são áreas fundamentais para nós todos. Muito obrigado, senhor excelência. Agradeço ao senador Helio. Senhor presidente. Uma palavra ao senador, o relator, o senador Helmano Fé. Senhor presidente, senhores senadores, eu compreendo a visão técnica de um estudioso da matéria, o caso do nosso Helio José. E, de outra parte, também, a sensibilidade política e, sobretudo, a visão de desenvolvimento do nosso ilustre senador Hilder Moraes. A realidade, por exemplo, que está do Piauí hoje, os parques eólicos, é uma realidade. Estamos trabalhando para uma meta de 6 mil megawatts de energia eólica. Já é uma realidade os projetos já gerando energia, outros em implantação e outros na busca de financiamentos oficiais. Isso é o que ocorre no Piauí. De outra parte, com relação à energia solar, o Estado tem 3 mil horas ano de sol, o que a Alemanha não tem e avançou muito em tecnologia da energia solar. Então, nós temos pressa. Há um grupo alemão que já está, comprou a área no Estado do Piauí para instalar um projeto de mais de mil megawatts de energia solar. E nós temos que nos antecipar. O processo relativo tem que ter esse desdobramento. Enquanto isso, eu queria me disponibilizar para o nosso companheiro senador Hélio José para integrar também esse grupo de estudos e trabalho que vai buscar cada vez mais intensificar trabalhos com vistas a termos uma matriz energética mais diversificada e não calcada em hidroelétricas. Então, eu agradeço a compreensão do nosso senador Hélio José em pedir vista ao tempo em que, em função da contra-argumentação às colocações do nosso presidente desta comissão e de outros companheiros senadores, retirar o pedido de vista. É isso, excelência? Então, eu queria agradecer não havendo quem queira discutir, o senador Hélio ainda quer discutir. Não, não, eu não quero discutir, eu só quero agradecer ao senador Helmano pela lembrança e falar com vossa excelência que eu vou procurar hoje o senador Walter Pinheiro para ver se a gente senta, porque nós temos mais ou menos um grande número de projetos aqui tratando de matéria similar e como nós tiramos na reunião passada, a gente precisava reunir esforços para agilizar, o objetivo é agilizar igual vossa excelência coloca e eu quero agradecer novamente as palavras carinhosas e aceitar a inclusão nessa comissão, vai ser muito honroso para nós, do nosso senador Helmano Ferrer. Cerrada a discussão, em votação, o relatório do senador Helmano Ferrer. O projeto é de autoria da senadora Lídice da Mata. As senhoras e senadores que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, a matéria vai à comissão de assuntos econômicos. item 5 da pauta, a requeira dos termos do artigo 93, a realização de audiência pública no âmbito dessa comissão de serviço de infraestrutura, no sentido de que, de acordo com o artigo 104, possa-se ter a discussão da seguinte matéria, transporte, terra e mar e ar, obras públicas em geral, minas, recursos geológicos, serviços de telecomunicações, parceria público-privadas e agências reguladoras pertinentes para debater, tendo em vista esse painel, a atuação situação das penitenciárias brasileiras, com a sugestão da presença do seguinte convidado, diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional, o chamado DEPEN, o senhor Renato de Vitor, autoria do senador Lazier. Vossa Excelência, com a palavra. Presidente Carimbal, senhores senadores, observar aqui que o sistema prisional brasileiro é caótico, é repisar um lugar comum, é dizer aquilo que todo mundo já sabe. Entretanto, presidente, há limites para esta calamidade toda. Sei que em alguns estados a situação é insustentável, mas provavelmente em nenhum a situação é tão grave quanto a do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, simplesmente, não há mais presídios onde colocar delinquentes. chegamos ao cúmulo de que muitos juízes, ultimamente, depois de prisões em flagrantes, lavradas, levadas ao delegado, autos de flagrantes sendo encaminhados ao juiz, consulta onde colocar e recebe só respostas negativas e é que a atitude tem o juiz. Põe imediatamente em liberdade. Esta é a situação. se já não bastasse o rótulo de termos no Rio Grande do Sul o pior presídio do Brasil, que é o presídio central de Porto Alegre, que tem uma capacidade para 2.500 presos, atualmente tem 4.500 presos. Então, é por isso, Sr. Presidente Garibaldi, que estou requerendo e gostaria de contar com o reconhecimento dos colegas senadores para que possamos trazer aqui o Diretor-Geral do Departamento Penitenciário Nacional, o DPEM, o Sr. Renato De Vito, para que ele nos diga que verbas, na realidade, ele dispõe no DPEM para distribuir aos presídios brasileiros. Onde está aplicando essas verbas? Qual o planejamento com relação a alguns estados e, principalmente, o Rio Grande do Sul? Ainda na semana passada, uma ladra várias vezes reincidente, foi presa na região metropolitana, levada para uma delegacia, levado o alto de flagrante ao juiz, consultou aonde colocar, não recebeu resposta, ao fim da tarde devolveu para a rua para que ela continue fazendo o que está acostumada a fazer. Por outro lado, com a crise financeira que vive o Rio Grande do Sul, hoje, por exemplo, o Rio Grande do Sul está parado. estão por três dias paralisados policiais civis, polícia militar, professores, e, com isso, aumenta o grau de criminalidade. Até dois meses e pouco, a média de roubos de automóveis, presidente Garibaldi, a média de roubos de automóveis na região metropolitana de Porto Alegre era de 25 roubos por dia. Hoje, a média é 42. E não há prisão. Então, é preciso saber o que o DPEM faz, que verba tem para distribuir as penitenciárias. Então, é por isso que estou encaminhando esse requerimento. Tenho quase certeza de que outros estados brasileiros vivem em situação semelhante, mas não é mais possível enfrentar em determinados locais. É insuportável. No Rio Grande do Sul, ninguém mais sai à noite, a não ser em caso de extrema necessidade, pelo perigo dos assaltos. Aqui em Brasília, nós vivemos com muita segurança, ao menos aqui no Eixão, mas em várias cidades do interior a situação é muito diferente, porque não há onde colocar os delinquentes. São milhares e milhares de mandados de prisão que não são cumpridos, porque os juízes não têm onde colocar o preso. Então, é por isso, presidente, que eu estou encaminhando esse requerimento para que tenhamos aqui o executivo do DPEM, para que ele nos diga o que está fazendo, o que pode fazer, se não tem verbo, se a coisa vai continuar se agravando. É o requerimento. Senhor presidente, pela ordem. Uma palavra do senador Hélio para discutir. Queria reconhecer o mérito e o acerto do senador Lazier em fazer essa audiência pública. Eu tive há uns três dias atrás visitando a Papuda, é um absurdo. Uma prisão onde cabe, vamos supor que 400 pessoas está com quase 3 mil, um montando em cima do outro. É uma situação desumana nas penitenciárias. Então, essa discussão é fundamental, a gente precisa debruçar sobre ela e eu acho que nada mais importante do que fazer essa discussão aqui. Eu só queria sugerir a inclusão, atendendo, inclusive, uma solicitação do Ministério da Justiça, a inclusão como convidados a esse debate do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, porque eu acho que colabora no debate junto com o diretor do DEPEN e também em diálogo com o nosso querido Dom Sérgio e outros da CNBB que tem uma pastoral que trabalha bastante com os presos que é a pastoral carcerária, que acredito que pode estar junto aqui também discutindo e dando para a gente uma posição mais real da verdadeira situação caótica que se encontra os presídios brasileiros. Então, a solicitação é para incluir o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e a pastoral carcerária nesse requerimento de V. Exª, Sr. Senador Lazier. Em votação o requerimento com os acréscimos propostos pelo senador Hélio José, as senhoras e senhores senadores que eu aprovo para a Unesco como se encontra o requerimento está aprovado. Na segunda-feira comunico que no dia 24 de agosto, segunda-feira próxima, às 18 horas, haverá uma reunião da Subcomissão Permanente de Acompanhamento do Setor de Mineração presidida pelo senador Will de Moraes. Os senhores senadores que puderem prestigiar participar dessa audiência da Subcomissão, desde logo tenho o agradecimento dessa presidência. E ter agora o convite a todos os presentes para que possamos participar desse primeiro workshop da Frente Parlamentar de Logística de Transporte e Armagenagem que está sendo, já está sendo realizado nesse momento com a presidência do senador Hélito Fagundes. O evento está sendo realizado no auditório Antônio Carlos Magalhães, auditório do Interlegis, localizado no anexo E do Senado Federal. Presidente, uma questão de ordem. palavra o senador do Telmário. Eu gostaria ainda de incluir o Estado de Roraima nesse requerimento que foi aprovado agora para convidar o secretário de lá, porque Pedrinha está pegando aula na penitenciária de Roraima, então nós vamos trazer esses professores do mal aqui para explicar. O Estado de Roraima está em crise, inclusive hoje está um vídeo correndo em todo o Estado de Roraima de um evento assustador num caos absoluto que está hoje a penitenciária do Estado de Roraima. Então, eu gostaria de pedir aqui de V. Exª para que o secretário dessa área, que é uma área da Justiça interior lá, que ele viesse participar dessa audiência, desse requerimento para a gente conhecer aquela realidade que está lá no nosso Estado. Agradeço a colaboração de V. Exª. V. Exª. vai requerer isso e nós teremos a presença então do secretário de Defesa Social do Estado de Roraima nessa audiência. Muito obrigado. V. Exª. Sempre com essas sensibilidades, é por isso que eu sou o vizinho mais próximo de V. Exª. Mas com o vizinho devia ser mais solidário. Só chega atrasado. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião e vamos ao workshop agora. da V. Exª. E aí da V. Exª.